A Prefeitura gastou cerca de 150 mil reais através de verba do Fundo da Secretaria Estadual de Cultura. O Benigno Gaiga é o único teatro público de Poços. Na ocasião, foi trocado o estofamento das poltronas, o carpete e diversas outras melhorias. Com recursos aí do Fundo Estadual de Cultura, uma troca geral da cenotécnica, do carpete, das cadeiras, do forro, melhorias na iluminação. Então, foram aí reformas, revitalizações significativas para esse espaço que dos 365 dias do ano é utilizado a agenda de 340 dias, 80% dela cultural, 20% voltado para conferências, assembleias, reuniões. É o espaço público mais utilizado na Prefeitura de Poços de Caldas. O Teatro Municipal Benigno do Gaiga tem trações durante 340 dias do ano, por isso a sua importância para a classe artística e também para o público em geral. E você, já parou para pensar o que seria da cultura de Poços sem esse espaço? Parece que a população tem noção da relevância do teatro. É muito importante para a cidade e faz falta também, se não tiver, fechar um teatro assim, um teatro muito antigo também. É muito importante para a cidade. Além de ser um incentivo à cultura, é um patrimônio também da cidade, né? Cada vez mais a gente trazendo a família, final de semana, quando tem os para criança também, sempre as coisas novas, né? Trazendo a família e participando também a comunidade. O setor de cultura sabe da importância do espaço, tanto que já existem alguns projetos para trazer outras melhorias ao Benigno Gaiga. Compete a nós, como os agentes públicos, cuidar desse espaço tão significativo, tão simbólico, tão histórico, tão patrimonial para a Poços de Caldas, que é o nosso Teatro da Urca. Além do teatro, o Complexo Cultural da Urca tem diversos salões e a sede da Secretaria de Cultura. E conta ainda com a biblioteca mais importante da cidade, a Centenário. Na semana passada, este espaço, que tem mais de 35 mil livros, ficou alagada. Com as fortes chuvas, parte do telhado ficou comprometido. Mas, segundo o secretário de Cultura, a situação já está normalizada. Com as chuvas da semana passada, aqui o telhado da Biblioteca Centenário, que fica no Complexo Cultural da Urca, sofreu um destelhamento. E, rapidamente, a nossa equipe de manutenção da Prefeitura já agiu aqui. Nós não perdemos acervos, não perdemos livros. Preservamos toda a nossa estrutura aqui da nossa Biblioteca Pública Centenário. O serviço já foi corrigido, feito rapidamente. E, como vocês podem observar aqui, já está resolvido. A biblioteca não fechou, ela continuou funcionando. E agimos de maneira muito rápida na correção aqui de 20 metros de calha do telhado da Biblioteca Centenário.